Ontem nós noticiamos aqui no Balanço Geral que a Polícia Militar apreendeu um veículo que se tratava de um objeto de furto. As primeiras informações davam conta que esse carro teria sido furtado no município de Tangará da Serra. A Polícia Militar então fez a apreensão desse veículo na manhã de ontem, ali na perimetral, na antiga perimetral do CTG. Nesse veículo estavam dois rapazes, um foi preso e outro continua foragido. Sobre esse rapaz que foi preso trata-se de Guilherme Henrique Mendes, que segundo a Polícia Civil tem uma extensa ficha criminal e estava foragido do presídio de Sinop pelo crime de homicídio. A gente vai conversar agora com o delegado aqui da Polícia Judiciária, o Bruno França, que vai dar mais detalhes sobre essa apreensão e também sobre esse indivíduo, que é bastante perigoso, segundo a Polícia Civil. A Polícia Civil de Sorriso havia sido informada pelos colegas de Tangará da Serra de que possivelmente um veículo que havia sido tomado de assalto neste município, no dia 25, estaria com uma pessoa na cidade de Sorriso. Essa informação foi passada aos policiais do nosso núcleo de inteligência e eles estavam procurando o veículo na cidade para, caso encontrasse, efetuasse a prisão do condutor. Um dos nossos policiais, durante uma folga, estava levando o filho na escola, localizou o veículo e mesmo no instante de serviço efetuou a prisão do condutor. Como estava sozinho, infelizmente, o passageiro, aparentemente um menor de idade, foragiu-se e, posteriormente, descobriu-se se tratar de uma pessoa bem perigosa, um foragido do presídio de ferrugem de Sinop pelo crime de homicídio. E agora foi flagranteada aqui pela gente, na cidade de Sorriso, pelos crimes de receptação e por adulteração do sinal identificador de veículo, considerando que ele já havia trocado a placa do veículo com o fim de despistar a Polícia Civil. É uma pessoa que tem a personalidade voltada para o crime já há vários anos e, como foi dito, estava com o mandado de prisão em aberto, tem homicídio, inclusive, é o crime pelo qual estava foragido do ferrugem. A gente não sabe se ele é o ladrão do carro, isso ainda é só ter que investigar e trocar informação com os colegas de Tangará da Serra, mas o que a gente sabe é que ele estava dirigindo um carro que é produto de roubo e com o sinal identificador adulterado. Então, pelo menos, mais dois crimes para a ficha criminal desse cidadão acabam de ser adicionados. Primeiramente, a gente vai dar cumprimento no mandado de prisão dele por homicídio. Ele é foragido da justiça, então vai ser preso por mandado de prisão preventiva e será devolvido ao sistema prisional. Posteriormente, nós vamos prendê-lo em flagrante pelos dois crimes citados e vamos postular por uma nova prisão preventiva, considerando a gravidade dos elitos e o tamanho da pena abstrada em concreto. Obrigado.